Esse modelo aqui é um modelo cargo, né, o pessoal chama de cargo, modelo para trabalhador, ela não te dá a opção de carregar passageiro, é só para o condutor, já vem no documento isso. O mesmo jeito, a única diferença é que quando você aperta o modo, ela está no eco, quando você aperta, o intermediário não aparece nada, se você aperta de novo, ela já aparece o transporte, tá? Mesma coisa, se você quiser ir testando os modos para você ver, é a diferença. A pedaleira já é mais esportivinha. Salve, salve, Alivinei de novo! O que é isso aí, galera? Agora estamos na Work. Vamos testar ela aqui agora e ver qual é que é. Essa aqui é mais destinada à galera das entregas. Ela é mais fraquinha para ter uma autonomia melhor, né? E... Para quem faz entrega e guiando muito, né? Então é legal. A posição de pilotagem aqui é bem... Confortável também. Ou eu caçando freio aqui atrás. O freio também é na mão. Vamos lá. Está no modo econômico. Vamos fazer igual a gente fez naquela hora. Vamos ir trocando os modos dela. O banco já é mais durinho, né? A outra é macia demais. Vamos lá. A posição de pilotagem eu gostei, viu? Você fica bem... Encaixado na moto. Só que, ah lá, 36 por hora, ela já... Parece que é o limite. Ela não passa, não. A punha está colada. Vamos trocar o modo aqui. Está no Sport. Agora eu vi diferença, menino. Trem gostoso. Agora eu vi diferença. Vocês viram? Na hora que eu troquei, ela já... Já deu um... Ó. Legal, legal. Aí veio um Sport lá. Eu indico... Para as mulheres aí, né? Que é mais conforto e tal. Essa aqui, mano... Essa aqui já está mais da horinha. E é bonita, né, velho? É um estilo da hora. Dá medo de você estar aqui e o trem não arrancar, mano. Porque não tem barulho. Retrovisor na mesma pegada da outra. O freio dessa aqui já é a manete esportiva. Isso aqui já é de fábrica já. Não foi trocado. Manetezinha esportiva. Mas dá um medinho de você... Na hora de se não abrir aqui, ela não arrancar. Ela está com duas baterias, olha lá. O painel é mais simples do que a outra, né? A que a gente vai testar posteriormente aí. Mas é um painelzinho completinho também. Em comparação às modas de hoje em dia. Aí, ó. Cadê o barulho? O mais legal é isso. Não tem barulho, mano. A suspensão também é um pouquinho mais dura dessa aqui. E, ó lá, já deu 80, mano. Gostei, hein? Essa aqui me agradou mais um pouquinho. Não sei se é por causa da posição de pilotagem. Que é bem parecido com as modas que a gente já andava, né? Nossa, mano. Que experiência legal, viu? Então, pra você que não viu o outro vídeo aí, a gente testou a EV1 Sport. Que é a scooter, né? E essa aqui é o Work. Essa aqui já é mais pra galera das entregas. E é bem rapidinho, mano. Eu só esqueço que quando você aperta o freio, ela corta a aceleração. Quer ver? Eu vou demonstrar aqui pra vocês verem. Ó, eu tô acelerando. Olha lá, ó. Tá subindo, né? Se eu apertar o freio, ó. Ela corta. Aí não tem como você ficar naquele meio termo ali. Quando você vai fazer uma curva e tal. Ela corta o acelerador de uma vez. Olha lá, ó. Você apertou. Você pode acelerar tudo que não dá nada. Aí você solta, ó. Ela dá um golpe. Mas é legalzinha. Gostei mais dessa aqui até agora. Eu só acho que tinha que ter o freio no pé aqui, mano. Ia ficar bem mais divertido. Não sei se é questão de costume, né? Que eu já acostumei com as motos normais. Eu quero andar com a canaiara só pra ela ver como é que é o negócio. Mas eu gostei, viu? Essa aqui a voltinha foi até mais rápida aí. Nós já tá gostando mais de andar com elas. Acostumando, né? Todo mundo fica olhando. Você reparou o cara ali? Todo mundo repara a hora que passa. Aí, quando aperta o freio, tá vendo? Ela corta. É esquisito, mano. Até acostumar com isso. Aí você fica ali. Vai que não vai. Deve que tá até chato eu falando, mas é bem legal. Aí você vê. Você passa em qualquer greta. Essa aqui me conquistou. Essa aqui me conquistou mais. Já é bem mais espertinha. A volta rápida com ela já foi melhor. Bacana, viu? A posição dessa aqui já é... Essa aí eu recomendo mais pra mulher. E o levinha, facinho demais de pilotar ela. A outra você vai sentir que é um pouquinho mais pesada. A outra é um pouquinho mais pesada. Basicamente a mesma coisa. Essa aqui é uma bicicletinha.